Família de estampo exclusiva, tá muito linda, tem pra todo gosto aqui, quem prefere o vestido, que é esse caso do que eu tô vestindo aqui primeiro a gente tem, a calça, a camisa e o macacão. A camisa tem um croppedzinho por baixo, amo esse estilo de peça pra gente usar, inclusive com saída de praia, vou mostrar pra vocês com um shortinho depois como tá linda. E vou começar falando então desse meu aqui, todas as peças são na viscose, como eu já disse, estampo exclusiva. Esse é aquele de transpassar, que é tipo um vestido kimono, né? A gente tem ele na loja em mais duas estampas, que eu vou colocar aí nos stories na sequência pra vocês, então tem desde esse aqui que eu mais cheguei, até uma estampa intermediária aí que tem um lavanda, um azul, um amarelinho claro, até um floral que é o mais suave de todos, tá? Ele é bem bacana. Ele tem um decote um pouco mais profundo, eu coloquei aqui a fitinha da Hope pra deixar ele bem seguro, tá vendo? O decote não fica abrindo, mas a gente tem a opção no trabalho de pôr um topzinho desse por baixo.